Música Sejam bem-vindos a mais um na Mira do Pro. E hoje, quarta-feira, depois do feriadão, né, ressaca do feriadão, estamos aqui de volta com o torneio do Malucelli. Então, só vou dar uma repassadinha rápida, né, para vocês se situarem no torneio que eu estou falando. Torneio que aconteceu no dia 17 do 9, 2,20 de Bain, 4 mil dólares garantido de premiação. O nick dele é O'Malucelli, então é O-M-A-L-U-C-E-L-L-I. O torneio tiveram 2.397 entradas, durou 8 horas e 36 minutos, ele pegou em terceiro lugar com 393 dólares de premiação. Tá bom, ele investiu 2,20, arrumou 393, não foi ruim, não. Bom, a última mão que a gente tinha comentado aqui no torneio do Malucelli foi esse Rei Valete. Eu já passei pelo Rei Valete. Vamos para a próxima aí. O Blind, nessa situação, agora o Malucelli está com 53.628 fichas. O Blind é 600, 1.200, então ele está em uma situação, continua em uma situação bem confortável aí na casa dos 40 Big Blinds, 40 e poucos Big Blinds. E depois no final do segundo bloco, eu vou dar um apanhado geral, assim, vou tentar fazer um apanhado geral da situação de jogo do Malucelli. O que eu acho que no global ele podia melhorar no jogo, independente de ele ter pego em terceiro lugar ou não, podia ter caído no primeiro level, no segundo level. Mas desse jeito que ele está jogando aqui, eu vou comentar a fundo no segundo bloco, mas desse jeito que ele está jogando ultra tight, é claro que valoriza a sobrevivência. Ou seja, quando você reduz o número de mãos que você joga ao extremo, que nem ele faz, e joga só mãos prêmios, ou só mãos, teoricamente, de média para forte, a sobrevivência vai ser o fator principal do seu turnê. Agora, eu não acredito que isso seja tão lucrativo, por isso que eu vou dar a minha opinião no final do segundo bloco. Mas vamos passando mão por mão aqui. Então, na casa dos 40 e poucos big blinds aí, o Malucelli vem com 5 e 3 de ouros, na última posição de meio da mesa, joga fora também. Aí, dame 10 off, teve um bet do UTG, mini raise do UTG, que é aquele verbal 410, que a gente já falou dele bastante aqui no Namira. Ele dá mini raise, o Alexandre 10 e dama off da fold. Logo em seguida, na mão seguinte, ele é o UTG mais um, ele tem dama e valete off. Aí, o UTG fold, ele open fold também, ele não joga esse tipo de mão. Isso a gente já vê no jogo do Malucelli, ele já vem nas primeiras posições abandonando mãos desse tipo. Já abandonou pares, par de 9, par de 2, par de 3, rei valete, já abandonou até um as e valete, se eu não me engano, num outro programa. Mas, é o estilo dele. E aí, vem todas essas mãos, todas eles, ó, passei aqui direto, mas só para falar. Valete 7 off, ele fold, no Big Blind 9 e 3, teve a win aqui no começo da mesa, obviamente, ele foldou. 6 e 3 off, teve bet do Barber de 4,800. E aí, bet de 4 vezes, né, o cara está soltando 4x aqui. São coisas que tem que se prestar atenção, entendeu? Para ver o que esses caras fazem. Muitas vezes, o cara que usa, por exemplo, 4 vezes o valor do Big Blind, tem cara que usa isso querendo valorizar uma mão premium, um grupo 1. Então, o cara tem as-as, ele acha que o as-as vale muito, então ele tem que colocar muito. A cabeça do cara pensa ao contrário do que é o normal, né? Ou seja, se você tem as-as, você tem que trazer alguém para o jogo e não afastar todo mundo do jogo. Você tem que trazer alguém para vir para o jogo. E, às vezes, as pessoas pensam diferente. Eu não sei se é o caso desse cara, mas é importante que preste atenção na mesa. Tem muito cara, às vezes, que faz 4x com as-5, as-6, as-7. Então, o cara fala assim, eu vou fazer bastante que é para ninguém pagar. Se você detectar algum padrão desse daí na mesa, é justamente esse cara que você tem que tribetar. Quando ele faz 4x, é nesse cara que nós vamos atacar. Mas, nesse caso, não tem informação ainda para a gente tomar nenhum tipo de atitude. Então, não acho nada errado o Fold. Não partir para o tribet light do Alexandre é a melhor opção. Aí vem 8x5 off no botão, ele também não joga. Dummy 3 de ouros, ele também não joga. Por exemplo, isso daqui, na minha opinião, é oportunidade. Não pode perder esse tipo de oportunidade. Você vai falar, ah, cara, mas Dummy 3 de ouros é oportunidade? Não, não é que a Dummy 3 de ouros é oportunidade. A oportunidade é um cara limpando, teoricamente fraco. A princípio, o cara que solta 4x naquela mão, fortão, não é. Você nunca vê os caras muito feras fazendo esse tipo de coisa. Aí, de repente, ele limpa 1.200 e está com 33 para trás. Não custa nada dar uma pressionada nele, entendeu? Pressionar o limpa. Você tem stack para isso, ou seja, a mesa Rod and Fold chega em você aqui, você tem 50.953. O que custa você fazer, por exemplo, 2.900, 3.050? Que é fazendo com que ele pague, você não quer que ele folda. Deixa ele pagar. Aí vai bater o flop, normalmente ele vai perder o flop. Então, ele vai dar call de 3.050, vai perder o flop. 80, 90% das vezes o cara vai dar check, você vai soltar 3.750 e ele vai dar fold. Então, é uma oportunidade grande. Não dá para perder a oportunidade quando você está em posição de jogar contra caras mais fracos. Tem que aproveitar as oportunidades, na minha opinião. É claro que não fazer isso toda hora, porque também senão você fica carta marcada no negócio. Mas não fazer nunca também está errado. Aí vem o valete-valete. Então, o mesmo cara, o árbol de novo, limpa de novo. Agora o TG mais um. Ele limpou na primeira posição do meio anterior, agora limpa o TG mais um. Só para você ver como era real o que eu estava falando aqui e que dá resultado. Ele vai lá e dá bet, que eu já tinha visto essa mão aqui. Ele vai lá e dá bet, 3.899, a mesa Rod and Fold. Quando chega no cara, fold. Ele abandona os 1.200 lá que ele limpou e folda. Ou seja, é lucrativo no médio-longo, para você jogar contra esses limpers no começo da mesa, entendeu? Ou o cara folda, ou o cara dá call, check, fold. Isso aí sempre acontece, normalmente acontece isso. Aí tem muita gente que vai falar, ah, cara, mas tem cara que dá trapping também. O cara limpa de asas. Tá bom, cara, limpa de asas, você vai ter que ter habilidade suficiente para detectar. O cara limpa de asas. Você bate 3.050 de dummy 3 shooter. Ele vai lá e faz tudo 9. Você folda. Perdeu os 3.000. Você tentou detectar uma oportunidade na mesa que não deu. Então, ele call, bate o flop, nada, nem ele acerta. Você imagina que ele não acerte e você não acerta nada. Ele check, se é bet, ele é win. Fold. Não deu certo. O que você estava tentando fazer acabou não dando certo. Mas no médio e longo prazo, jogadas como essa vão dar certo. Elas vão acontecer positivas. O que eu acho só que o Alexandre deu uma forçada demais é no bet aqui. Esse bet, primeiro que quando você dá esse bet de final 9-9, é aquele bet que aparece aquela pilha grande de ficha. Esse bet, normalmente, ele assusta. Quando você chega lá em cima, no 100 ribai, no 200 ribai, você já usa o inverso. Já entra no metagame do inverso da parada. Os caras falam, ah, ele está querendo assustar. Às vezes, ele está querendo assustar. Ou, então, ele está querendo mostrar que ele quer assustar. Mas, na verdade, ele tem um monstro mesmo, entendeu? Ele está querendo mostrar que ele quer assustar para eu tribetar ele, porque ele está com 9-9 no final. Mas ele está de azar mesmo. Aqui, normalmente, assusta. O cara se assusta. Nesse nível de buy-end de 2,20, micro-limits, esses caras. O cara se assusta quando você coloca 9-9. Quando você tem uma mão que você não quer assustar, é errado você fazer alguma coisa que você assuste o cara. Então, você tem o valete-valete. Não é mentira. Você não está com o dame-3 naquela situação. Se tivesse o dame-3 fazendo 9-9 para assustar o cara, até vale a pena. Sem contar que, além do final 9-9, eu acho que foi muito. A gente precisa do call desse cara de valete-valete jogando em posição. Um cara fraco. Você de valete-valete quer mão premium. Não dá para você betar um valor falando assim, ah, foda aí que para mim já está bom. Os blinds mais o limpo do cara. Não, pô. Tem que ser bom para pular de 50 mil para 70, para 80, para 90, seja lá quanto for. Então, eu acho que foi demais. Eu não faria isso. Eu faria 3.050, 3.000 redondo, alguma coisa assim. Por mais que corra o risco de engatar mais um, só que esse cara que, por exemplo, está no big blind, ele tem 4.418 aqui. Esse cara não engata nunca dando call. Ou ele vem ao ir de 4.000, aí vai ser mais 4.000 para esse cara pagar, mais 3.000 e pouco para ele pagar, ou ele vai foldar, que é o que normalmente o cara não tem noção que ele está com dois big blinds para trás, três, e folda. Mas tudo bem. Acabou puxando, foi para 54.000. Puxou o bet mais o limp do cara, mais os blinds. Aí vem um dummy 3 off, sem jogo. Vem um 6 e 2 suited, sem jogo também. 9 e 6 no big blind, sem jogo. Dummy 3, sem jogo. 10 e dama, a mesma roda em fold. Aí ele no botão com 10 e dama, dá um betzinho de 2.550. Perfeito, honestíssimo. Agora, o que tem que ter em mente é o seguinte, você tem um cara no small blind de 4.218. E você tem um cara no big blind de 9.740. Ambos com menos que 10 big blinds. Ou seja, se decidiu abrir do botão, é para dar call. Então vamos fugir do 10 e dama. Se decidiu dar call, o bandit aqui é óbvio, tem 4.218. Todo mundo já vai falar, claro que ele ia dar call de 4.218. Mas 9.740 vale a pena? Tem que valer. Se você não quer dar call no show do cara de 9.718, não abre de 10 e dama off. Dá fold, então. O que eu acho errado também. Eu abriria por valor mesmo. Abriria. Qual é a chance dos blinds terem mais que 10 e dama? Não é alta. Então eu abro para dar call. Se por acaso o cara vem aqui de all-in, de as-valete, as-reis, seja lá o que for, beleza, temos live cards. Torcer para não estar dominado e sair para jogo. Mas normalmente não é o que vai acontecer. Normalmente é isso aí. Fold e fold. E vai acabar roubando blind. O que o cara deixar chegar nessa situação, esses dois aqui já mostram o nível de jogo. Tem um cara que tem 3.068 no blind 600 e 1.200. E esse cara acabou de pingar small e big com 4.218 para trás. O cara está morrendo. O cara deixa chegar o stack em um nível tão pequeno, tão minúsculo, que se ele dobrar, ele está ultra short stack ainda. Ou seja, ele precisa torcer para vir alguma coisa, porque o cara que está chegando nessa situação é porque ele está esperando vir alguma coisa. Um as-reis, um as-valete, um as-10, alguma coisa assim. Então ele tem que torcer para vir alguma coisa. Se vier, ele vai ficar em uma situação terrível ainda. Ele vai ter que torcer para vir de novo, rápido, para ele ficar short stack, para daí depois ele conseguir dobrar de novo e voltar. Não tem sentido sendo qualquer mão. No mínimo você encontra 30% de chance de ganhar mão, 40% de chance de ganhar mão. Não faz muito sentido você esperar tanto assim. Deixar o line chegar tão, te apertar tanto. Bom, vem um 10 e 5 de paus depois, 10 e 3 de espada, todos eles sem ação. Os 4 e rei off, par de 4, a mesa rod em fold, e o Alexandre faz a mesma atitude que ele tomou aquele valete dama. Ou seja, ele não abre, agora o blind já pulou para 800, 1600. E ele não abre de par de 4, o que na minha opinião é um erro. Não é correto não. Principalmente, numa mesa que está 7 hands, ou seja, tem 7 caras na mesa só. O TG mais 1 já não é meio o TG mais 1, ele já é MP. Já tem aqui, é hijack, cutoff e botão. Então não tem muito sentido você foldar um par de 4, na minha opinião. Mesmo porque, de novo, quando joga com micro limit, a chance daquele bet, call nos blinds, call no meio da mesa, bate qualquer flop, CC bet, o cara fold é muito grande. Então não tem o porquê de desperdiçar oportunidade desse jeito, na minha opinião. Bom, é o seguinte, nós vamos para o primeiro intervalo do programa, depois eu volto para comentar mais poucas mãos e dar uma opinião do meio do torneio, a gente está bem no meio do torneio agora, uma opinião geral do jogo do Alexandre. Então fica com a gente, aí a gente já volta. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho